Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu quero aqui manifestar o meu apoio aos brasileiros, as brasileiras que estão protestando em todo o Brasil. Tudo claro de forma democrática, e é democrática porque a manifestação é garantida pela Constituição. Os excessos infelizmente acontecem onde tem o ser humano, infelizmente acontecem, não deveria acontecer. Quanto mais pessoas excederem, mais isso é usado contra a nós a manifestação. Eu gostaria de estar podendo participar, mas não posso porque eu tenho uma mãe de 88 anos, só moro sozinho em casa só eu e minha mãe, não posso me afastar nem sequer uma hora para poder fazer alguma coisa. Senão eu estaria participando de todas as manifestações que estivessem ao meu alcance para registrar. Todavia, eu sou da opinião que estamos batendo na porta errada. Estamos querendo que os militares intervenham, não dê golpe, não estamos falando de golpe, ninguém está pedindo golpe, mas que eles venham a interferir para que seja verificada com toda clareza a lisura nas eleições. Que certamente não houve, principalmente de respeito à questão da campanha eleitoral. A caneta pendeu praticamente toda para o lado da esquerda e cortando as chances dos eleitores terem acesso, o mesmo acesso, vamos dizer assim, às informações vindas da parte da direita, no caso aí do Bolsonaro. Bom, eu creio que estamos batendo na porta errada. Eu creio que como cristão, sou cristão, deveríamos estar pedindo a Deus uma intervenção. A Bíblia, em Juízes capítulo 7, versículo 2, Deus fala a um servo dele, a um líder chamado Gideão. E ele tinha os inimigos, os midianitas lá, e vários inimigos de Deus. Então, ele ia usar Gideão com o seu exército para poder combater os inimigos. Mas Deus queria que o povo entendesse que ele, ele, Deus, estava intervindo a favor do povo. Então, o que ele fez? Ele fez com que Gideão fosse para uma guerra, enfrentar miríades de soldados inimigos com apenas 300 homens. Daí provavelmente que saiu aquele filme na Esparta, os 300 aí, com toda certeza. Então, para que? Lá em Juízes 7, versículo 2, diz, para que Israel não se glorie contra mim, e diga que a minha força, fomos nós que nos livramos. Então, Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Então, você também, lá em Juízes capítulo 7, versículo 22, os 300 homens, diz a Bíblia ali, cercaram o arraial do inimigo com miríades de soldados, e simplesmente levantaram tochas e espadas, quebraram, gritaram, quebraram um vaso, recebendo bastante barulho, como foi no caso aí do cerco das muralhas de Jericó, no tempo de Josué, o cerco da muralha de Jericó. Gritaram, e o que aconteceu? Pode me revelar, Juízes 7, 22. O inimigo, voltaram-se uns contra os outros, contra si mesmo. Então, eu creio, nesta intervenção de Deus, neste momento, se nós clamarmos a Deus com fé, Senhor, olha aí, Senhor, o que está acontecendo. claramente estamos vendo aí, o juízo do STF, né? Os políticos lá dentro, inclusive, até mesmo que nós elegemos, Senhor, e nós os elegemos porque vimos nele os teus princípios, Senhor, na boca desses políticos, né? Que usaram esses princípios para se elegerem, mas que agora estão calados. Aí, nós estamos batendo na porta do exército, falando francamente na linguagem popular, não vai rolar, gente. Vamos ficar pedindo a Deus, vamos pedir a Deus, Senhor, intervenha, Senhor, intervenha, Senhor. Corta a cabeça da serpente, porque essa serpente aqui no Brasil tem cabeça, e ela primeiro tem que ser cortada pelas mãos de Deus. Como? Isso não nos importa, isso não é com a gente. Mas tem que ser cortada essa cabeça. E que eles venham a se voltar uns contra os outros, a si mesmos. E se destruam. Eles mesmos. Porque esse governo que está para subir aí não está preocupado com o povo brasileiro. Isso é certo. Ele só está pensando naquilo. Só naquilo. Tudo que eles fazem, tudo que eles têm, é do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. Do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. E o povo está pagando a conta. Então, esse meu vídeo não é um alerta. É um alerta, sim, mas espiritual. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus que ele venha a interferir nisso que está, já se formando e que assumirá o poder. Porque, sinceramente, a sensação que eu tenho de opinião de muitas pessoas é que no momento que eles tomarem o poder, nunca mais eles vão sair. Nunca mais eles vão sair. Todavia, a colcha de retalho que o PT teve que costurar para poder assumir em 2023 é extremamente perigosa e eles sabem disso. Então, um agir de Deus e eles vão se voltar uns contra os outros. Vamos clamar a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nesse milagre. Eu creio nesse milagre. Estou fazendo esse vídeo aqui. Vamos estar orando, clamando a Deus. Ah, André, então devemos cancelar as manifestações? Não, ela tem um aorado positivo. Está mandando um recado, claro. Infelizmente, infelizmente, eu soube agora, através de vídeos, que aconteceu no meu canal, que as manifestações estão sendo proibidas de serem vistas, prestem bem atenção, nos Estados Unidos, da parte do YouTube. você sobe um vídeo. Eu, por exemplo, subi um vídeo mostrando as manifestações em todo o Brasil, que saiu aí no dia 15, feriado, e foi bloqueado, estava lá, bloqueado nos Estados Unidos, pela própria emissora. Quer dizer, eles disseram que é emissora, mas não existe esse comando de eu bloquear no país que eu quero. Não existe isso na plataforma do YouTube. Não existe isso na plataforma do YouTube. É o YouTube mesmo que está bloqueando o vídeo de ser visto aonde? Nos Estados Unidos. Coincidência, né? Coincidência, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer para vocês nesse vídeo. Sim, vamos continuar. Como eu disse, se eu não tivesse a questão, que eu não posso sair de casa, porque eu tenho uma mãe de 88 anos, não posso me acostar nenhuma hora. Se eu pudesse, eu estaria procurando a manifestação mais perto, mas está lá. Mas eu gostaria de estar alertando as pessoas. Vamos estar clamando a Deus, vamos estar orando a Deus. porque se vier alguma coisa da parte dos militares, vai ser paliativo e não vai ser 100% eficiente. Agora, vindo da parte de Deus, certamente será 100% eficiente. Bom, é isso que eu tenho a fazer, a dizer aqui para vocês. Meus parabéns para vocês que estão aí resistindo. Algo que eu posso fazer aqui, que está no meu alcance, é estar fazendo os vídeos, dando apoio. E saibam que tem aí esquerdistas ameaçando as pessoas que estão dando apoio. Olha, eu vou denunciar o seu vídeo. Eu vou denunciar o seu vídeo. Denuncie o meu vídeo. Não tem problema não. Pode denunciar o meu vídeo. Não estou fazendo nada de errado. A Constituição me garante o direito. O que me proíbe a Constituição é de eu me manifestar. O Google está oculto. Está aqui, vocês estão me vendo. Eu não estou me escondendo. E eu não estou pedindo coisas absurdas. Muito pelo contrário. Está dentro da Constituição as manifestações e os protestos. Os excessos... Bom, esse realmente eu tenho que reprovar. É óbvio. E ninguém é maluco. Ninguém é doido de estar apoiando manifestações violentas e que venham a ser contrárias à Constituição. E o povo tem o direito de se manifestar. Tem o direito. E é o que está acontecendo. Se não tivesse o direito, eles não estariam fazendo isso. Mas o que querem fazer nesse momento é isso. perverter o direito até do povo. Infelizmente, estamos vivendo uma época para finalizar, né? Em que... Simplesmente a acusação... Prestem bem atenção. A simples acusação tornou-se por si só prova contra aquele que é acusado. A simples acusação tornou-se prova contra aquele que é acusado. Aí você vai querer se defender. Mas cadê as provas? A prova é a acusação. É um absurdo? É. Mas isso está acontecendo aqui no Brasil. Deus te abençoe. Deus abençoe as manifestações. Que Deus venha operar um grande milagre, né? Talvez, quem sabe até, como tenho falado aí, um grande avivamento. O avivamento. O avivamento que glorifica a Deus. Não que vai encher o ego e a vaidade dos cristãos, dos pastores, das denominações. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.